Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje, enfim, para jogar a beta de Destiny 2 aqui no Xbox One, rapaziada, são exatamente 2h10 da tarde, né, a beta foi liberada às 2h e vamos lá, vamos lá, estamos aqui já com a beta aberta aqui, né, quer dizer, para o jogo aberta, até que a beta é fechada, tá? Vamos lá então, vamos selecionar a classe, que temos o Titan, que temos o Caçador, olha aí, e o Arcano, que é claro que eu vou começar com o Arcano aqui, hein, vamos lá, vou selecionar aqui, vamos ver, ué, não vai dar para personalizar o personagem? Ué, ué, vamos lá, vamos ver as cutcine então Icora, se isso for uma pegadinha sua, bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje Vamos levar a sério, pessoal Zavala, essa é a minha cara de sério, não dá para ver? Icora, o que tem para mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas Os sensores, além da muralha, estão fora do ar Hum, talvez seja só a tempestade Talvez O que os satélites estão mostrando? Nada Isso é bom, não é? Não Tipo, eles não estão lá Não tem nenhum satélite Isso não é bom Preparar para a batalha Solta-se comigo, agora Solta-se comigo, agora Aguenta-se! Volta-se comigo, agora Eu vou fazer isso Não tem nenhum satélite Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Bom, galera, vamos comentar aqui no meio da cutscene mesmo, porque essa cutscene foi aquela que foi apresentada na E3, né? Aqui todo mundo já viu colar o bicho ali no viajante, os cabal invadindo a torre, a fumaceira que faz novas de cabal, nossa senhora, parece que esse carro velho. Esse tem um cutscene diferente, mas não foi, vamos lá. Já fiquei um pouco triste porque é tudo bem com a beta, mas não deu pra personalizar nenhum personagem ali, hein? Na beta do Destiny 1, né? Você conseguia já personalizar um personagem ali. Mas tudo bem, né? Na beta, vamos deixar passar. Eu espero que na versão final você consiga personalizar, pelo amor de Deus, eu vou tirar esse negócio. Olha aí, ó, essa navizinha chegando. Pessoal, vocês estão assistindo o vídeo aí? É, se inscreve no canal aí, pessoal. Lançamento do Dash, mas eu vou trazer tudo de Dash aqui pro canal também, viu? Não curte o canal aí, quem gosta dos meus vídeos aí, se inscreve aí. Tá bonito, hein? Tá bonito o gráfico do jogo, hein? Tá com mais efeito de luz, tá com as cores mais fortes, tá legal. Não, não é aquela, né? Vamos esperar o jogo começar minha gameplay aí pra gente tentar avaliar aqui. Muita gente reclamando aqui, tá muito parecido com o Destiny 1, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas... Se eles mudassem muito também, né, já não ia ser mais Dash, ia ser outro jogo, né? Os caras mudam demais, reclamam. Se continuam na mesma pegada, reclamam. Então não dá pra saber o que a galera quer, né? Vamos aí, olha só, rapaz. Eita porra, já pegando fogo aqui. A porra, a cidade. Olha, pessoal, eu vendo aqui, a primeira impressão que eu tenho é que realmente os efeitos, tem mais partículas no ar, o gráfico tá mais bonito, velho. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos dar uma vasculhada aqui, que é a primeira missão, aquela missão que também jogaram na E3, mostraram lá. Foi na E3, não lembro, nem lembro se foi na E3 ou se foi em outro evento, cara, eita porra. Vamos lá, ó. Vamos aí, vagabundo. Ah, secundária é um fuzil de fuseta. Eita porra, isso aqui é um fuzil de fuseta. E dá tiro igual metralhadora. É... Tem pesada, não tem, tem pesada aqui. Calma que eu tô me confundindo, essa aqui é a primeira. Secundária e... Bom, galera, vamos lá. Eu tô tendo as interrupções aqui, sempre que eu tô gravando uma coisa aqui, eu tô pra baixo da porta, me chama. É a segunda vez que eu tô tentando gravar aqui, eu não consigo, viu, mas é foda. Mas vamos lá. Tem sossego, velho. Eita porra. Eu vou vasculhar bem esses mapas aqui, velho. Quero ver... O que isso aqui tem pra cá? É o meu lugar, né? Tem pra cá mesmo, vamos lá. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões. Vamos lá, vamos continuar. Hoje tá foda de gravar aqui, hein. Toda hora, menino, me chamar aqui. Hoje tá foda. Puta que pariu, mano. Tem sossego. Vamos lá. Não vou fechar o jogo e começar de novo, não, mas... Vamos lá. Opa, acabou. Vou testar o seu programa aqui. Novo objetivo. De volta ao lar. Vamos lá. Caraca, velho. O que que tá acontecendo aqui? O pau tá comendo mesmo, hein. Cadê o que, gente? O bicho sumiu, mano. Eu ainda não consegui identificar aqui qual a parte da torre que eu tô, mano. Vamos lá. Aqui, Arcano. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vamos estar aqui. O Kid brilhou o portinho pra mim, ó, o Kid. Ah, não é o Kid, não. Se os cabais querem guerra, dê guerra, hein. Vamos salvar lá. Pegar arma. Eita porra. Exótica em arma erótica. Vamos pegar aqui. Eita, cuzão. Olha aqui como tá o menu do jogo. Tá bonito também. Não mudou muita coisa, ainda bem. Mas tá bonito, hein. Eu gostei, cara. Eu sinceramente vi configurações. Mesma pegada, né. Só mudou o layout mesmo do jogo, mas tá a mesma pegada. Tá mais bonitinho, vamos dizer assim, aqui, ó. Mudar as classes. Beleza. Vamos lá. Vamos testar essa arma erótica aqui. Tá vendo? Pra onde tem que ir agora? Arma erótica é foda, né. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Boa, hein. Bonita essa arma, hein. Caraca, velho. Que uma da hora. Toma aí, vai dar bom. Eita, mas... Como é errado? Ué, recarrega a munição? É isso mesmo? Eu tô enganado, ok? Eu desgastei a bala ali. Prestar atenção nisso aqui. Caraca, que da hora, mano. Não sei porquê, né, mano. Os caras... Eu tô vendo muita, mas muita gente reclamar mesmo do jogo. Mas é que aqui é uma beta ainda. Não é pra avaliar o jogo, assim, pela beta, né. Porque é só pra gente testar. Mas... Eu. Eu, sinceramente, eu tô curtindo. De não ter mudado muito. De ter continuado a mesma pegada. Se tivesse mudado muito também. Mudado a jogabilidade. Mudado tudo, tudo mesmo. O pessoal tá reclamando aí. E é... Não ia ser o teste, mas ia ser outro jogo, né. Igual fizeram com Resident Evil. Mudaram toda Resident Evil. Reclamaram. Se fizesse a mesma coisa lá. Continuasse a mesma pegada. O pessoal ia reclamar também. Então é a mesma coisa. Então não dá pra saber o que o pessoal quer, né. Eu, particularmente, gostei, viu. Eita porra. Olha lá. Ela recarrega, velho. Eu acho que... Se eu der dando um crítico, eu acho que ela não recarrega sozinha. Que amana. Eita porra. Que medo é essa aí, mano? Centurião. Olha só, mano. Escuro do Centurião agora. Como é que é? Isso é tudo brabo, Centurião aí. Eita porra, mano. Eita porra. Aqui. Fizou de fuseta. Que alguém não testou. Cadê? Porque... Segura. O de fuseta agora fica no... Fica no esporte da... Da pesada. Dá pra entender porquê. Que bicho é forte, hein. Fizou de fusão. Vamos lá Tem um monte de escada aqui, mano Os caminhos doidos aqui, hein A Dash não sempre tem essa pegada aqui, né Dos labirintos aqui, né Os cabal invadiu o mesmo ator, hein Fudeiro com nós, hein Vagabundo Opa Segura Tá, que porra Olha o tamanho daquela coisa Tô precisando de atenção no mapa também, velho Eita, preio lá, lá, lá Olha os bichos, acalma, hein Nossa, tá mais escuro Tinha um mundo da tua metrante aqui Essa arma é boa, hein Meu Deus Tudo grosso Vou botar aquele grandão ali na hora de fusão Pra esquerda Tá, boa Munição de fuzil de fusão, hein Cara, eu tô... E eu, sinceramente, eu tô deslumbrado com o gráfico, cara Não mudou aquela coisa gritante Mas é claramente, nítido se tá bem melhor Olha a nave Ah, aqui aquela parte que fica as naves Deixa eu ver aqui Ali a gente ficar ali Olha lá pra torre Ah, agora sim eu tô identificando o lugar, hein Olha a bandeira do... Do... Do culto da guerra futura Cobrindo a nave, que da hora Olha o detalhe dela balançando O brilho Olha a textura da bandeira Tá muito da hora Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Eu vou tentar mostrar aqui os detalhes Aqui, pessoal Eu não posso morrer, né Se eu subir nessa rede Eu morro Olha lá o viajante Deixa eu estar Querendo levar o viajante embora Caralho Escavar abusado mesmo, hein Aqui é o caminho que a gente tinha aqui, ó Aqui tinha um carinha do... Do culto da morta Vamos dar uma olhada Vamos ver o que tem aqui Vê como é que ficou, né A torre aqui Mas a gente tinha uma escada que subia aqui Pro culto da guerra futura Tinha, mas tiraram Não dá pra subir lá, não Acho que a gente ia deixar isso aqui Aqui tá fechado também Não descer lá embaixo, lá, ó Os caras fizeram a destruição da porra mesmo, hein Vamos subir aqui então Tá tipo voltando Tá saindo no meio da torre lá Onde o pessoal ficava nos cofres Caralho, querendo sair daqui Olha o fogo Precisamos ir pra lá agora Negativo O viajante pode esperar Vamos proteger nosso povo a todos Sou cego, velho A cegueira monstra Ah, que eu tô voltando Ué Cadê o caminho aqui? Cadê o caminho aqui? Aqui, ó O viajante O que é aquela coisa Que tão fixando nele? Tá uma porra, hein Lembrando, pessoal Quando sair aberto Aberto também Lá no Playstation 4 Eu vou trazer Fazer algumas lives aí também Eita, sério Ah, fez parte Uma grupo pesada ali Ela tá pegando Um segundo de novo Pô, essa arma é boa, hein Ela tá melhor que a exótica, mano Vou pegar a erótica aqui Pra gente ver E as amigas Tá querendo matar eles Essa legião vermelha É bem treinada Nós somos, velhones Vamos segurar esta linha Atenção de todos Eita, porra Você tá tomando fogo aqui, mano Socorro, socorro Tô querendo olhar Tô, e como é que tá Tô, e como é que tá Tô, e como é que tá Me coar ali, né Os caras ali Não deixe de passar E os transportes e evacuações Tão lá atrás A porra Que especial Nossa, que da hora, mano Muito louco Muito doido Mas deixa eu mudar pra outra subidora, se o povo só tem que estar a testar bomba nova aqui Que loucura, velho Vamos segurar aqui, aquela nave de comando é próxima da minha vez Tá muito da hora Oh, é essa bala, essa bala vem, olá a bunda Porra, mano Tremideiro tá, tudo era morrendo aqui, olá a bunda E não se peça em que beijo me avisar Eu acho que tem uma arma bem alta, mas ela não é tão estável como essa primeira aqui, essa primeira aqui é boa, mano. É foda porque a gente tem umas armas, realmente umas armas lendárias, que são melhores que algumas armas exóticas. O Zavala tem que matar o Zavala e matar o Zavala, aquele cara morre toda hora. É foda porque a gente tem que matar o Zavala. Temos que encontrar o Zavala, um dos espット quadrulhos, e mais um dos espット quadrulhos. ... que a gente tem que encontrar, si, mas um dos espット quadrulhos. Podem acabar o Zavala, vindo. Ficou um dos espット quadrulhos e então vai entrar no seu corpo. Vamos ter que encontrar o Zavala. A gente tem que chegar no Zavala. Vamos sair do Zavala, é foda. A gente tem que ver que ele tem que entrar em frente. A gente tem que entrar no Zavala. Não vou perfeitinho enquanto corta a voz. Eita carinha que eu de novo a Ana aqui. Esse aqui, esse é o meu funcionário do ano, hein. Eita porra, caralho. Vou abrir aqui. Ah, eita porra. Corta a voz se foi. Beijão vermelho. Corta a voz se foi. Não vou encontrar a minha piedade. Olha que adora, mano. Ela vai encontrar o porta-fosse. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a torre norte. Onde ficava o... Onde ficava a monarquia. Tinha uma espada agora. Só 20 anos com uma lança ali da mão. Demorou, vagabundo. Demorou. Onde está totalmente destruído era onde ficava o porta-voz, não tinha aquele espiral ali, ficava girando o bagulho doido ali. E aqui é aquela porta que não abria nunca. Às vezes o chute ficava encostado aqui também. Segura aí, ó. Caraca! Juhu! A fuzeta em vocês ficou muito esfogada. Vou morrer, vou morrer! Nossa, eu não sei demais, cara. O que é isso? Ah, esse cabal ficou abusadinho! Não, não. O que é isso? Não, não. Vamos colocar aqui uma bomba aqui, né? Olha como é que está armada? Ela é exótica, ela é boa, porém ela é muito... Ela é muito ruim, ela treme muito, ela treme muito, mas se ela fosse um pouquinho mais estável... Eita porra! Só pra... Eita, caralho! Tem um lendário ali! Tudo bem, vagabundo! Nossa! Eita! Muito caralho! Que coisa que é muito bonita, velho! Que coisa é excessiva! Sim, táh tool! Eita, caralho! Que coisa que mais vai acontecer agora? Eita. Com você dos limpo daqui? Que cauba! CUTSIM O que é isso? Claro que vai ter um strike também pra fazer, né, e... Como é que é mesmo? E vai ter um mapa multiplayer pra jogar. Olha aqui, a gente já saindo. Aqui a gente tá numa nave, né, uma nave. A gente tá me escondendo uma nave cabal, é isso mesmo? É, é isso mesmo, ó, os bagulho saindo aqui, ó. Jogos cabal lá embaixo. Caralho, velho. Vamos lá, então. Vamos invadir essa bodega, velho, aqui. Caraca, da hora as gotas caindo na tela aqui, ó, tá bem feita. Eu tô gostando, hein. Puta porra, eita. Olha, eu me lasquei ali já, hein. Eita, eita. Tudo grosso, tudo grosso. Segura aí. Outro especial mais da hora, né, velho, que é a bomba nova. A bomba nova é legal também, mas... E do da espada lá, tá muito louco, mano. Lasca, acabou. Vou mudar aqui de novo, colocar aqui lá. Ah, tem outras armas aqui. E eu não tô testando as outras armas. Vamos trocar, colocar essa solar aqui. Fantasma, eu tenho um. Escorpião negro, quando eu lançar uma aqui, corre risco. Olha isso aqui, mano. Tem tipo um... Uma barbatana nela. Ouriço. Vamos testar essa ouriço aqui. Tem outras armas aqui. Fuzil de pulso. Cranhão de mão. Essa aqui, cadê? É aquele leão de mão também, aquela outra? Pistolinha. E... Eita, porra! Cadê, 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 cadê? Coloca fantasminha, aí. Eita, cadê, cadê? Eita, porra! Toma, toma! É o que eu gostei, que eles não mudaram a jogabilidade, ó. Deixaram a mesma coisa. Graças a Deus! Eita, porra! Eita, porra! Toma aí, está! Acabou o seu bichão! Eita, já acabou! Vou fazer a minha aqui, tá dando conta não, hein. Deixa eu voltar aqui pra trocar. Nossa, tá dando conta não. Cadê o... Metalhadora mesmo, colocada é outra, tá? Essa aqui é... Suja de pulso. Tá pra entender, tem suja de pulso. Ó, tem de batedor. Batedor é bom pra caralho, hein. Você gosta de batedor, hein. Olha aí, que da hora, meu irmão. Podemos encurralar aqui, ó, Gabundo. Mesma chatice de sempre os caras, hein. Fica se escondendo atrás das colônias. Cadê ele? Cadê ele? Não, não. Não, não. Eu sou em... Munição, velho. Fuzil de fusão. Então seria até mais fácil. Escondindo pra recuperar esse furo, meu vagabundo. Olha que ela põe ela boa. Kate, qual o seu status? A munição está meio baixa. Essa pistola planejante está meio que começando a apagar. Alguém falou com a Ikora? Não deixe que ela foi atrás do porta-voz. Informação comigo! Missãozinho aqui atrás. Vamos vazar então. Vou dividir, tá pessoal? Vou fazer a missão aqui e vou fazer o strike separado porque já está grande. Estou rolando pra caramba essa missão aqui para ver os detalhes aqui, né? Então eu vou dar uma separada ali. Vou fazer o strike separado. Passa daqui para cá. O quê? Não está tudo. Ele pondu aqui. Um Carlinhos com braços! Um dos seus meios. Um dos seus inimigos. Um dos seus inimigos voltam. Um dos seus inimigos. Um dos seus inimigos. Ele tinha as missões lá, tudo legalzinho, mas era muito parecido com a outra, os ambientes, a ambientação. Aqui já mudou de ambiente aqui umas três vezes, mano. É de cenário. Pô, deixa eu se esconder aqui, não se põe a gente põe não, hein. Pô, meu vagabundo. Toma aí a bomba solar aí, adios. Eita porra, fica aí, eita porra, calma aí. O que está acontecendo aqui? O que estamos acertando aqui? Olha ali, rapaz, esse é um vagabundo, né? Hum, cabalzinho. Cabalzinho, cabalzinho. Tô, mano, tem um bicho pra gente limpar um pção, que vagabundo, velho. Pode ser do que? Tá, tá. Pô, mano, tem um bicho pra gente limpar um pção, que vagabundo, velho. Agora é tua vez. That's it! I got it! Ai doido, é um monte, é um monte Ah, que medo é essa já nessa aqui? Que isso? Uma opção que me matou mano, que droga hein? Filha da mãe velho, vagabundo hein? Super carregado agora, vocês vão ver Vocês vão ver, vagabundo Segura Vocês vão ver, vagabundo Vai pra lá, cachoeira Eita Hahahaha Você tá com um laser velho Eita, vagabundo Olha o canando, subiu mano Puta merda Caraca velho Vou pegar um sniper que eu não tenho Toma em cima, vagabundo Caraca, toma ele, vagabundo Segura ele Cadê o do laser? Cadê o do laser? Isso ae Isso ae Vamos pra onde? Pra onde é o caminho? Vamos cair aqui É isso mesmo né? O gerador do escudo deve estar logo entre eles Eita Eita Não vou de cara com o cabal aqui Não toma Segura que eu tenho um bota Fecha não, porta Eita, eeeeeeita Porra Seguro grosso Vou destruir O rest Eita Eu quero ValsArte Né? Quem lembra do ValsArte? E o bicho era chato? Nossa Senhora Certo. Destrua as turbinas. Os escudos devem enchiar. O que é que a gente mexe para saber onde está a gente tirando? Caraca, não sei a gente que tem que tirar não. Vamos ver não é. Também não é. Tem essas paradas aqui, não é possível. Para mim está morrido. Eita caraca, não é para ter carinho não. Você não é? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, não é possível. Eita, não era uma boa ideia ficar aqui não, hein? Eita porra! Eita porra! Ah, eu pulei, mano, que isso? Cadê a outra turbina? Tá, olha, isso aqui foi destruída, aquela ali também. Tem uma outra via. Isso, a cana tem que pular alto, porra! Ah, eu escorreguei, mano! Caramba! Puta merda, hein? Vamos atrás, vamos atrás aqui. Para aí, para de rodar aí, bagulho! Cavala, conseguimos. Seus cultos já eram. Cavala? Não, para ali. Para ali é outro, para lá. Amanda, estamos indo para o topo. Espera, espera, espera aí. Ae! Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardião, tem algo errado. Não olhe para mim, criatura. Você é fraco, indisciplinado, encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajoso. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-lo. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o galo. E a sua luz... É minha. Caraca, pessoal. Essa foi a primeira missão, então. O Vesting 2, na verdade, é a beta, né? Quando sair o jogo completo, eu vou fazer ela de novo, trazer... O jogo completo aí, para o canal. Legal. Final das contas, acabamos morrendo. O fantasma, não sei se morre, né? Olha aí. Agora, olha a navinha que da hora, mano. Espero que tenha mais variedade de armas também, né? Vamos ver aqui detalhes. Cartão do jogador. Aqui eu tenho meu cartão. Menuzinho. Aqui tem todos os negócios, assim, normal. Abrir navegador. Aqui não tem os planetas ainda. Eu acho que não vai ter os planetas, porque agora é beta, mas... É bem provável que depois vai ter os planetas. Aqui tem uma lista de amigos. Aqui é jogo rápido. O que é isso aqui? Crisol. Isso aqui é o quê? É o assalto. Isso aqui é o assalto. Não é o... Isso aqui é o assalto. E aqui é outro... Ah, então tem dois mapas PVPs. E tem um assalto pra gente fazer ainda. Beleza, hein? Show de bola. Então, o assalto eu vou fazer em uma gameplay separada, beleza, pessoal? Porque esse aqui já tá grande pra caramba. Enrolei pra caramba na missão. E... Então, eu vou fazer separado. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, pessoal, por favor, se inscreva no canal, beleza? Muita gente vê os vídeos aí, mas pouca gente se inscreve. Então, não custa nada se inscrever aí. Eu nem peço like, nada, essas coisas. Eu só peço que se inscreva no canal aí, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Tchau! Tchau!